Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que busca fazer uma reflexão, trazer ao nosso público uma reflexão sobre a ciência e o nosso programa busca conhecer de onde veio toda essa parafernália que nos invade e também ao mesmo tempo refletindo para onde vamos, onde é que tudo isso está nos levando. Comumente a gente tem, a Nova Estela é feita em parceria com o Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, que é onde eu dou aula aqui, nós temos o mestrado, doutorado, temos também cursos de especialização, temos muita coisa voltada ao professor da rede do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino secundário, do ensino universitário, professores de ciência, professores de todas as áreas que vêm buscar o nosso programa, um embasamento, assim como o programa de televisão, um embasamento para refletir então essa ciência de uma forma mais crítica, mais profunda. Normalmente a gente tem convidado aqui professores do nosso programa, professores visitantes e hoje a gente está dando um outro enfoque, estamos na verdade pela segunda vez trazendo o Claudio Soares, que já esteve aqui conosco, uma pessoa que não é do mundo acadêmico propriamente dito, tem a sua formação, mas que atua exatamente nesse mundo onde a tecnologia vai transformando muita coisa da nossa realidade e particularmente a tecnologia tem tido um impacto muito grande, é isso que vai ser o tema do Nova Estela de hoje com o Claudio Soares, que vem do Rio de Janeiro, queria agradecer muito a disponibilidade dele passar aqui na TV PUC, no nosso estúdio e vir entrar nesse ambiente aqui do Nova Estela para dar a sua contribuição. Mas, Claudio, a gente tem aqui no mundo acadêmico, no mundo universitário, uma relação muito grande com a publicação de livros, publicação de revistas, publicação de artigos de reflexão. Talvez, não é tese minha, é embasada por vários pesquisadores, a gente pode dizer que a ciência moderna é a ciência que começa lá, a referência mais comum para as pessoas, na verdade, hoje em dia já tem uma visão um pouco mais ampla, mas vamos pegar a visão comum, começa lá com Galileu, Copérnico, lá na Renascença, quando os homens começaram a pensar o mundo de uma forma diferente, foi inclusive a época onde aparecem novas estrelas no céu, o céu que era tido como algo eterno e fixo, de repente tem estrela nova, se tem estrela nova, o céu como a terra é dinâmico, transformação, e a cabeça das pessoas se transformaram muito e a gente passou a viver então um ambiente científico, tecnológico, revolução industrial, revolução da informação, nessa nova conjuntura. Muitos historiadores da ciência apontam a impressão do livro como um dos fatores, uma das transformações que viabilizaram a ciência moderna. Por quê? Porque, de certa forma, antes da impressão do livro, o conhecimento que um cientista na região, que depois vai virar Itália, nem era Itália, com várias repúblicas, um cientista na região que vai virar Alemanha, nem era Alemanha, com vários reinos que tinham ali, e assim por diante. Você pega a Europa, onde acontecem essas origens da ciência moderna, a gente tem muita coisa acontecendo, tem as navegações, tem toda uma transformação socioeconômica, o final do feudalismo, a queda de um sistema que já tinha se esgotado, invasões bárbaras, toda aquela história. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, quer dizer, muita gente diz que o fato da gente passar a imprimir o conhecimento, Então, um cientista na Itália observava com o telescópio uma estrela. Ele anotava, tanto Galileu como vários outros pensadores da época, inclusive muitos jesuítas, o pessoal pensa que é igreja na conta, mas é muito mais complexo. A gente estuda todas essas releituras do que aconteceu. A gente tem uma visão muito quadradinha, a gente vai aprofundando, é mais complexo. E nessa complexidade, justamente o ponto que eu queria chamar a atenção, Cláudia, aqui, muita gente agora está começando a dizer, quer dizer que a hora que eu começo a imprimir, o resultado de um pesquisador na Itália, 1600 e pouco, é impresso numa revista. Não precisa ser uma tiragem gigantesca, mil exemplares, dois mil exemplares. E aqui no Brasil, uma escola jesuítica na Bahia tem uma biblioteca. Depois daquela publicação, pega um navio e vai parar em Salvador, que era a capital do Brasil, época da cana-de-açúcar, um outro momento da história do nosso país. Pois naquele local, aquela biblioteca começa a ter livros, revistas, com textos de resultado científico. A mesma coisa acontece na volta. O cientista brasileiro, um padre, um jesuíta, está lá, também tem um telescópio, a gente hoje em dia documenta tudo isso, vai lá na Torre do Tombo, pega os documentos antigos e reconstrói a vida em Salvador e descobre que naquela vida em Salvador o cara tinha um telescópio, de boa resolução. Ele também, ainda mais que ele está no hemisfério sul, o pessoal só conhecia o hemisfério norte, ele descobre também estrelas, um céu que não era conhecido. Ele escreve, manda para a Europa, aquilo sai publicado em Coimbra, sai publicado em Roma, sai publicado em Paris, Amsterdã. Então, o que acontece? Em pouco tempo, o conhecimento que antes eram de poucas pessoas, historicamente, milenarmente, está certo? Era um chinês que pensava uma coisa, comunicava à corte. Acabou, fazia uma carta, mandava para uma rainha, as rainhas, engraçado, tem muita correspondência, o próprio Galileu, ele corresponde a muitas senhoras que ajudam ele financeiramente, mas são cartas. Cartas, como o nome já diz, ela é restrita entre uma pessoa que escreve e uma que recebe. Quando essas cartas viram artigos, publicações públicas, o mundo muda. E, de fato, se a gente observar a produção do conhecimento a partir de 1600 até hoje, século XXI, a gente fica surpreso com a quantidade de inovações em todas as áreas, não só dos cristais, da matéria do estado sólido, que a gente passou a viabilizar trocentos bilhões, trilhões de informações sendo transmitidas, mas o nosso conhecimento biológico, galáxias, universo, cosmos, tudo isso se expandiu. Então, é isso que eu te falo, tudo isso está muito centrado na questão da impressão. Ora, a gente pode pensar, a gente pode jogar a data 1400 e pouco, tem algumas pessoas que falam assim, vamos deixar um tempo para firmar umas gráficas, vamos pôr 1600 para dar um desconto inicial. Então, de 1600 até agora, no ano 2000, pelo menos a gente tem 400 anos de impressão, de gráficas. Não é um business fácil, eu já estudei, as editoras crescem, quebram. É uma indústria complicada do ponto de vista... É orgânica, né? Orgânica e com dificuldade, porque quando você faz uma calça, vamos pensar uma indústria textil, ou você faz um relógio, indústria de relógio, você faz um celular, e você errou na dose, você baixa o preço e liquida. O livro, eu fiz uma edição sobre uma nova visão, eu estava vendo ontem à noite aí no Twitter, saiu uma nova, a editora Loiola está lançando uma nova edição, uma nova tradução das obras de Platão. Maravilhoso, eu sou estudioso de Platão, gosto e tal. Porém, isso que eu te falo assim, se eles fizerem uma edição a mais, não adianta baixar o preço, você entende? O mercado do livro é muito peculiar, então não é o preço exatamente que decide. Você liquidar, você trouxer um vinho francês, exagerou, põe o vinho barato que no mínimo você recupera o que você gastou. O livro do Platão, se eu na minha livraria comprei a mais, eu vou demorar para vender, mesmo com o preço mais barato, porque eu vou ter que esperar que aquele público específico que queira ler uma nova tradução da República, do Platão, apareça na minha loja ou entre no meu site. Então, o que eu queria que você comentasse conosco, eu sei que você está muito mergulhado nisso, é o que está acontecendo com o livro impresso. Quais são os caminhos que o livro impresso tem a partir de agora, porque agora a gente tem novas tecnologias, que é o nosso foco aqui do Nova Estela, e o Claudio é uma pessoa que, além de ter uma formação nessa área tecnológica, as novas tecnologias, tecnologias da informação, da informática, é uma pessoa que trabalha exatamente nessa interface das novas tecnologias com o mundo editorial, o mundo do livro impresso. Então, conta para nós, Claudio, o que está acontecendo aí? Vai acabar o livro do papel? Não, não vai acabar, mas vai mudar bastante esse cenário que nós tivemos acostumados durante esses 400 anos. Primeiro, é até importante dizer que o meu cargo, hoje eu atuo na área digital, de uma empresa digital, que faz parte de um grupo editorial já tradicional no Brasil, de 70 anos, e sou o primeiro e-publisher desse grupo editorial. Quer dizer, qual é a minha função dentro dessa instituição? É pensar de que forma a tecnologia pode ser aplicada nesses conceitos tradicionais e até novos do que nós chamamos de mercado editorial. De tudo isso que você falou, uma coisa que nós podemos observar nitidamente é que a questão da produção editorial e da impressão sempre teve nessa forma de atuação do mercado, na verdade não era nem o mercado, era uma coisa mais restrita, mas sempre o intuito do diálogo, de você passar uma determinada descoberta e permitir, no início, num círculo muito restrito, um diálogo, que poderia ser refutar uma ideia, poderia ser concordar com uma ideia. O que acontece hoje com as novas mídias que nós temos à nossa disposição? Essa comunicação e esse diálogo se tornou o bico, quer dizer, ele está em todos os lugares. Então, nós passamos naturalmente nesse processo e aí nós vamos pegar a indústria editorial de impressos e vamos também passar pela radiodifusão, pela televisão e tal. E a gente vai observar que cada vez mais isso se tornou, por um determinado lado, mais etéreo, mas em compensação, a gente sempre manteve essa abordagem de transmissão, de broadcast, um ponto único, disseminando para vários pontos que recebiam e não efetivamente interagiam. Ou interagiam muito poucos pontos nesses receptores. Hoje, não. Hoje nós temos esse diálogo muito mais amplo. Então, essas ideias hoje, além de terem a possibilidade de ser conhecidas por um espectro maior, principalmente da rede, da internet, que fundamenta essa sociedade do conhecimento, inclusive a nomeia, depois da sociedade industrial, ela permite também que mais pessoas participem desse diálogo. E isso não acontece diferente no mercado editorial. Então, hoje nós entramos num aspecto em que mais pessoas podem ser publicadas, mais ideias podem ser difundidas, novas formas de pensar o livro são possíveis. E, inclusive, até o aspecto da distribuição que você tocou no final dessa tua apresentação, ela também nos permite, com mais facilidade, identificar qual é o público-alvo desse título. E, se fizermos o trabalho correto e adequado, através do meio que eu considero o mais especial para isso, que são as redes sociais, as mídias sociais, eu acho que nós conseguimos atingir com mais sucesso o nosso leitor. Cláudio, eu vou querer que você esmiúce, que você detalhe um pouco para o público que não está ainda familiarizado, inclusive porque aqui nós temos tanto o jovem telespectador, que já é um adepto das mídias digitais, que conhece o arrobinha, PUC, underline, SP, que tudo que faz, desde sair daqui da PUC para um boteco, ele vai lá e, estou indo para um boteco, ou então, está organizando um seminário, vai lá e põe, atenção, PUC, vai rolar o seminário, eu cuido do Twitter da PUC, a gente retweeta. Então, tem o público que já conhece, já está um pouco familiarizado com o que você está falando, e o Nova Estela tem um público mais amplo na cidade de São Paulo e no Brasil todo, porque a gente pode ser assistido na televisão ou na telinha do computador, do iPad, de onde quiser, do celular e tal. Hoje em dia, todo mundo assiste televisão, como você falou, não é mais televisão no canal aberto, nem o TV a cabo, hoje em dia é um WWW. Na mesma hora que a gente está aqui sendo assistido na televisão, tem muita gente, tem o primo em Israel, que me assiste, que gosta do Nova Estela, no computador dele, onde ele estiver no mundo. Então, antes de você detalhar para nós esse processo de transformação do livro impresso para o livro digital, eu queria fazer um paralelo rápido para você ver como é interessante. A gente, há uns meses, anos atrás, não lembro agora exatamente qual programa Nova Estela, nós estávamos discutindo o Ano Internacional da Astronomia, faz alguns anos, e é interessante porque a gente trouxe algumas pessoas da área da astronomia. E um dos pontos que ficou muito claro, olha que legal, que o papel do telescópio foi fundamental no início da ciência moderna, porque olhou para o céu, viu que o céu era dinâmico, acabou toda uma imagem de céu fixo, dos anjinhos e tal, os anjinhos vão ter que habitar outros céus, porque esse aqui agora sobe foguete e tal, como diz o Gilberto Gil, acabou a poesia, poetas, cadê a lua? Alguém foi lá e pisou na lua, fez uma marca, mas daqui a pouco vão poluir a lua, na hora que fizerem restaurante, o telescópio teve um aumento na nossa visão X. O que o pessoal estava dizendo é que agora, em poucos anos, com novos telescópios mais sofisticados, com processos informáticos de análise de dados, o nível que a gente vai ter de observação do céu, inclusive com a expectativa de achar o pum cósmico, achar metano em outros lugares, que é um sinal, obviamente, de matéria orgânica, de decomposição, de vida. Então, o que eu quero dizer para você é que é interessante. A gente teve uma mudança na nossa capacidade de olhar para o céu que correspondeu, paralelamente, a um momento em que a gente começou a imprimir as coisas no papel. Agora, a gente está em vias de ter rádios, telescópios colocados em satélites gigantes que vão ampliar o nível completamente em uma escala diferente do que foi o Galileu e o Saturno. E, provavelmente, a gente vai ter outras ideias sobre o universo, o cosmos, daqui a pouco vai ter outros Einstein, com outras teorias da física, tal, tal, tal. E é interessante porque isso acontece no mesmo momento que a gente também começa a ter uma outra forma de transmitir e difundir o conhecimento. Talvez tudo isso acontecendo em grandes escalas de mudança. Mas vamos voltar. Quer dizer, você estava dizendo para nós que, assim como naquela época, a impressão ampliou e modificou a forma. Porque, você entende? Você escrever um artigo científico não é uma carta. É eu começar a ter uma forma de apresentar resultados para a comunidade planetária. Estruturada. A globalização que a gente tanto fala agora. Eu acho interessante porque a gente já chamou atenção aqui no Nova Estela. Na ciência, ela começou há muitos séculos atrás. Há muitos séculos atrás, uma pessoa na China que pensava alguma coisa já se comunicava com uma pessoa nos Estados Unidos. Até, inclusive, em épocas de Guerra Fria, como dizem as pessoas, por debaixo da Guerra Fria, a ciência já globalizava. O russo já interagia com o americano, às vezes até secretamente, porque não podia, é questão de segredo de Estado. Mas conhecer os átomos, conhecer a natureza, é algo que as pessoas querem compartilhar para poder avançar. Então, conta para nós, o que significa as novas mídias, as novas possibilidades tecnológicas no caso da publicação? Como é que isso está acontecendo? O que é esse e-book? O que a gente espera desse e-book? O que acontece com a impressão agora que a gente tem a máquina? Eu vou te puxar, talvez a impressão seja um primeiro ponto. Num primeiro momento, que graças a Deus está acabando, eu conversava com o pessoal do setor papeleiro, também tem a minha interface com o mundo editorial, com o mundo do comércio do livro, e o pessoal papeleiro falava assim, há uns 15 anos atrás, nós estamos sorrindo, porque todo mundo dizia que o computador ia acabar com a impressão. Só que, na verdade, é o contrário. Qualquer cidadão agora, ou pelo menos muita gente, começa a ter uma impressorinha em casa, que barateou muito, e com isso é quase como se a gente tivesse uma editora em cada casa, e todo mundo ia imprimindo. Coitado do papel, ao contrário, em vez de gastar menos, passou a gastar mais. E naquelas primeiras máquinas que eram matriciais, que eram as agulhinhas, elas tinham aquela coisa que o papel não entrava folha cortada, ele entrava formulário contínuo. E até ele conseguir sintonizar, às vezes você perdia, 20, 30 páginas. Eu me lembro que eu tinha um amigo que falava assim, gente, o cara que inventou essa impressora é sócio da indústria do papel, porque não é possível a quantidade de papel que a gente gasta até conseguir, às vezes, como é que chama aquilo? Acertar, né? Para começar a impressão no lugar certo, às vezes você perdia 10 páginas, né? Você acerta a mancha, né? A mancha, saía fora e tal. Então, até hoje também, quando você solta a impressora, às vezes você perde umas primeiras páginas. Mas, na verdade, eu vejo que isso já mudou, porque as pessoas não estão mais imprimindo em casa, até porque, às vezes, elas não estão nem imprimindo nada. Elas estão lendo as coisas no tablo e tal. Mas, eu sei que você tem aí uma novidade para contar para nós. Quer dizer, existe uma forma dela dar um enter e não imprimir na maquininha dela, mas esse enter levar a publicação que ela quer para ser impresso para ela em um outro local. Como é que é isso da impressão on demand, que eu acho uma coisa muito... pode mudar muito esse quadro. A impressão sob demanda ou on demand, hoje, é uma realidade. O que é isso? O que é a impressão sob demanda? Na verdade, até bem pouco tempo, um processo editorial culminava na publicação de um livro. E esse livro, ele era impresso em altas tiragens. Média, pelo menos, de milhares de tiragens. E, através dessas tiragens, é que era necessário recuperar o investimento. e se obter o lucro, aí no caso da editora, pagamento de direitos autorais. Livreiro também, ter a sua remuneração da venda. E isso, de certa forma, funcionava como um filtro muito forte para que novos trabalhos pudessem ser publicados. Às vezes, um autor, um poeta, um contista, que desejava ter o seu trabalho impresso, era muito difícil ele chegar nesse mainstream das editoras, ter o seu trabalho aceito por um editor e ser publicado. Então, hoje, a impressão sob demanda, inclusive, permite, de certa forma, dar uma solução para esse tipo de problema. Você pode ter o seu livro desenvolvido, escrito, no formato digital. E, a partir daí, esse formato digital, ele é inserido em uma ou várias soluções de bancos de dados, de bibliotecas digitais, que já estão, inclusive, disponíveis no Brasil para esses autores. E determinadas empresas já oferecem a possibilidade de imprimir um único exemplar daquele livro. se essa informação está disponível através de uma livraria eletrônica, num site de venda de livros eletrônicos, na verdade, uma loja eletrônica de venda de livros, que pode ser e-book, mas também pode ser impresso. Fisicamente, eu posso nem ter esse livro. Eu efetuo, eu, como leitor, compro um livro, esse livro, ele vira livro, efetivamente impresso nesse momento de venda. Então, a impressão sob demanda é isso, é imprimir o livro somente no momento em que efetivamente uma compra é feita desse livro. Eu não preciso mais ter mil exemplares, dois mil exemplares previamente estocados e, a partir da venda, ir distribuindo esses livros. Não. Eu tenho essa informação dentro de um site, qualquer, uma loja, uma livraria eletrônica, eu acesso esse livro, efetuo a compra e, a partir daí, sim, é dada uma ordem para a impressão desse livro. Então, isso, de certa forma, já de cara, já reduz bastante o investimento necessário para a produção, inclusive, de novos livros e a abertura desse mercado para novos autores. Puxa, isso é uma novidade grande o que você está nos contando. Quer dizer, termina o estoque que sempre foi o problema do livro. Você sabe que, quando eu estava estudando as primeiras gráficas na Europa, a finalidade era produzir Bíblia e Catecismo, a Europa estava se expandindo, vindo aqui para o Brasil e precisava trazer material, Bíblia, para colocar, foi a primeira demanda. E é interessante porque, rapidamente, à medida que as gráficas começaram a se reproduzir, gráficas na Itália, gráficas em Portugal, a comunidade judaica, minha comunidade, sempre muito envolvida nessas atividades, aconteceu um problema porque, rapidamente, começou a encalhar a quantidade de Bíblia e de Catecismo. porque, se a gráfica não tinha mercado fora da cidade, como você falou, ela fazia mil, dois mil exemplares, a cidade não tinha dois mil exemplares necessários para suprir a igreja e nem a escola de religião. Então, obviamente, esse foi um problema crônico que acompanha a história do livro. Então, como você falou, uma editora, ela já afunila a seleção de autores profundamente, como você falou, as chances são pequenas e acaba, os poucos editados também são, nem todos estouram aí no mercado e acaba sobrando muito livro. Então, esse processo novo com a impressão, por isso que a empresa que o Claudio vem é a Singular Digital, esse singular vem dessa operação única. Exatamente, essa singularidade que é ampla. Na verdade, a gente atendeu um único leitor, mas também de uma forma muito ampla, muito abrangente. É um conceito de singularidade até mais envolvido com tecnologia. Porque a questão é, aonde o leitor precisar ter acesso a um livro, esse livro estará disponível. Quer dizer, você consegue isso, com isso, com essa forma, com essa abordagem, recuperar livros que estão fora de catálogo. Você consegue, por exemplo, imprimir livros históricos que podem ser digitalizados e colocados à disposição do leitor, gratuitamente ou não. Através desse modelo, também, nós podemos chegar ao livro que nem sequer vai ser impresso, ele vai ser um livro eletrônico, ou do início, de cara, ou, de repente, que previamente foi lançado em livro impresso e agora é convertido em livro eletrônico. E pode também, aí no caso, abrir a perspectiva para várias outras formas de se pensar o livro. sendo que o objetivo principal é o diálogo e a transmissão de informação e de pensamento. Sendo que, inclusive, eu acredito piamente nisso, até porque nosso trabalho lá na Singular também é pensar não só as formas diferentes, novas, de publicação, aplicar a inovação nesse processo, mas também imaginar de que forma a gente pode ter a participação do leitor, seja no intuito de escolher o livro, porque esse mercado ele sempre foi, não só esse mercado, outros mercados também, foi sempre uma, quase que uma imposição do que o leitor deveria absorver e não necessariamente prover o leitor ou o cliente com o que efetivamente ele precisa. Então, isso está mudando com a internet. Claudio, a gente está novamente chegando no final do nosso tempo. Eu queria até aproveitar que a gente está aqui num canal universitário, dizer o seguinte, quer dizer, o que o Claudio está nos trazendo aqui é uma grande mudança que exatamente bate no que você falou, em termos de a gente poder ter o que a gente quer, porque o professor universitário aqui, no resto do planeta, ele tem uma grande dificuldade para montar a sua bibliografia, que são as obras esgotadas. Esse é o fantasma do professor na hora de montar a bibliografia. O que o Claudio está nos explicando é que com a nova tecnologia, com o e-book e o on-demand, a gente vai acabar com o estoque e ao mesmo tempo com o livro esgotado. Nunca mais, a partir de agora, na hora que o mundo virar digital nessa questão, nós teremos livros esgotados. Qualquer livro que eu quiser adotar, para qualquer hora que o processo funcionar, a gente vai ter o livro disponibilizado. E os livros do futuro, que já vão sair em conversão e-book, nunca mais, para o resto da história, para a eternidade, serão esgotados. Eles estarão sempre disponíveis. Nova Estela se despede. Queria agradecer muito ao Claudio Soares. Eu que agradeço. Ele deixou horas do seu trabalho na função de e-publisher, de alguém que está nessa vanguarda buscando novas formas de edição. E a gente espera, como sempre, que essa reflexão aqui hoje, um pouco mais ligada à ciência aplicada através da tecnologia, nos ajude a entender para onde estamos indo e, novamente, a nova estrela, a nova Estela, nos dê muita luz, muita inteligência para saber lidar com os problemas que não são poucos no mundo contemporâneo. e aí A CIDADE NO BRASIL